O que você está acontecendo? Eu venho a fazer sério! Eu venho a fazer sério! Eu venho mesmo, eu venho! Eu venho a fazer sério! Eu venho a fazer sério! Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Eu quero ser o melhor no jogo, investo em meu nome, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu estou procurando, não sei, não sei, não sei. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal